Pode ser mais simples Não tão complicado De estarmos juntos E só ser amado E amar, amar Sem querer o certo Sem querer um lado De estarmos perto E só ser amado E amar, amar Desde a primeira vez que te vi Eu senti um chamado De uma chama que ardeu E me deu um recado De que eu podia te amar E por você ser amado Coisa mais simples Não tem que ser complicado Só ser amado Só ser amado E só ser amado E amado Amado E por você ser amado E por você ser amado Coisa mais simples Não tem que ser complicado Só ser amado Só ser amado E amar Só ser amado Só ser amado E amar Amado 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 Amado